Música Cerca de 33 mil jovens brasileiros nascidos em 1999 farão os exames do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes até o fim deste mês. O chamado PISA é considerado referência mundial na discussão sobre a melhoria da qualidade da educação. No Brasil, o programa é coordenado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Neste ano, pela primeira vez, as provas serão realizadas pela internet, nas disciplinas de Ciências, Matemática e também Leitura. A avaliação internacional no Brasil vai abranger alunos de 965 escolas, matriculados a partir do sétimo ano do Ensino Fundamental. Na edição de 2015, serão avaliados estudantes de 70 países e depois será comparada a atuação do estudante e também a qualidade do ambiente de aprendizado. De Brasília, Daniela Almeida. Música